Descubra como compartilhar solução de problemas e criar um negócio lucrativo com infoprodutos, usando as técnicas testadas e aprovadas do VAR para o próximo nível. Quer ser dono do seu próprio destino e decidir o que fazer com o seu dia? Quer ser um afiliado de sucesso e ter liberdade de tempo e dinheiro? Ou quem sabe lançar um infoproduto e ser reconhecido como autoridade na sua área de atuação? Se você já pensou ou está trabalhando para alcançar esses objetivos, fica comigo nesse vídeo que vou te mostrar como eu faço e como você também pode fazer para chegar ao sucesso. Meu nome é Gustavo Freitas, sou ex-funcionário público e ex-professor universitário. Em fevereiro de 2008, criei um blog para compartilhar algumas soluções de problemas na minha área de atuação. Eu não fazia ideia que aquele blog ia me levar a pedir demissão de meu emprego, criar uma empresa para negócios online e ter mais de 7 mil alunos em mais de 20 cursos online. Para ajudar mais pessoas a ter resultados no mercado de afiliação de infoprodutos, criei o treinamento presencial Vá para o Próximo Nível. A primeira edição aconteceu em setembro de 2016 em São Paulo. A segunda edição aconteceu em março de 2017 em Belo Horizonte. E a terceira edição vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro de 2017 em São Paulo. Confira agora como foi a primeira edição em São Paulo e depois eu volto para te passar uma estratégia que tenho utilizado com muito sucesso nos meus negócios online. E que você vai poder começar a usar hoje mesmo no seu negócio. Meu nome é Caroline, eu vim de Salvador, Bahia. para participar desse encontro, desse workshop. Sempre tive desejo de fazer cursos que tivessem valor acessível e também administrar meu próprio tempo. O meu objetivo em fazer inscrição para esse curso foi de adquirir informações novas, mas também de conhecer pessoas novas. Eu acredito que uma das coisas principais no negócio de marketing digital são as pessoas com quem você se conecta e eventos ao vivo são uma ótima oportunidade de conhecer essas pessoas. Bom, o meu objetivo com a inscrição no curso foi aprender mais sobre marketing digital e as ferramentas que existem no mercado. Então eu tinha muito interesse em conhecer, me aprofundar mais em como poder fazer um blog aparecer mais, ferramentas, e-mails, enfim, tudo que o marketing digital pode proporcionar para um negócio. Eu estou gostando dessa oportunidade de estar aqui junto com o Gustavo Freitas, de poder conhecer ele melhor, de poder conhecer as estratégias que ele tem usado nos negócios dele de perto, de ter a oportunidade de poder conversar com ele e também com as pessoas que ele trouxe para a equipe dele. Essa é uma oportunidade rica e eu acredito que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a vida dá para a gente. O contato online com ele sempre foi muito acessível. Presencialmente, uma pessoa super simples, com um diálogo super claro, objetivo, direto. Um ser humano como o outro qualquer, sem esterilismo, mas com muita qualidade de trabalho, com muita competência, e o que faz a gente desejar se envolver mais e mais na área, porque isso faz com que o processo seja humanizado. Não é uma ferramenta, não é uma venda, não é um negócio, nós não somos produtos. Nós somos pessoas que ele se refere com a maior simplicidade e é muito interessante. Tanto o contato online, a acessibilidade que ele tem, quanto o pessoalmente. Isso é realmente uma experiência bacana. Eu sou aluno dele e aí quando eu recebi um e-mail falando sobre o evento Vá para o Próximo Nível, eu já conhecia o professor Gustavo Freitas, eu vi que era de qualidade e decidi vir a este evento. Durante as atividades eu percebi que as pessoas, elas tiveram as dúvidas delas sanadas pela equipe, né? Apesar de serem muitas pessoas, muitas dúvidas, eu vi muita gente tendo ali insight, tendo ali sacadas e eu também, todas as dúvidas que eu tive, eu pude perguntar e ter as minhas dúvidas sanadas também. Os moderadores geralmente são pessoas mais experientes. E o Gustavo foi muito feliz porque ele escolheu algumas pessoas realmente que manja bastante. Essas pessoas estão dando um suporte para quem está começando agora ou para quem não tem tanta experiência assim. E eu percebi que alguns moderadores realmente estão dando uma atenção muito, muito grande. Isso tem um valor muito grande para quem está perguntando. Estou gostando de ver, está acontecendo já, já começou a acontecer o que eu estava imaginando. Algumas pessoas conhecidas me apresentando, outras pessoas que eu não sabia do potencial, dos resultados que eles atingem, né? E nem sabia que alguma dessas pessoas já me conhece e tem alguma consideração pelo meu trabalho. Uma coisa meio que, para mim, surreal. Estou muito feliz com o resultado do curso. Amanhã foi extremamente interessante. Os mediadores superaram as minhas expectativas, né? Eu não sabia. Tem muitos detalhezinhos que são fundamentais para fidelizar vendas, fazer um negócio que eu não sabia. E que, com certeza, levaria muito tempo se fosse online. Então, aqui eu consegui resumir, acredito que, meses de estudo, de trabalho, de pesquisa, de tirar dúvidas, em uma manhã, né? Então, está sendo muito produtivo o dia e realmente valeu super a pena. Primeiro encontro presencial que eu participo. E se os demais que vierem for dessa qualidade, com certeza não está presente. O encontro aqui, o Vá para o Próximo Nível, de fato, é ir para o próximo nível. Porque a energia gerada entre as pessoas, que são as pessoas que estão participando do curso, e os moderadores que também participam, nos ajudando, nos tirando dúvidas, é fantástica. Então, eu falo para você que talvez não tenha participado de algum evento presencial, vá. Porque você volta com uma outra perspectiva. Eu cheguei no nível X, estou voltando com certeza no nível Z, muito mais disposto e com muito mais energia para trabalhar no marketing digital. Então, o evento está muito legal, tá? O evento presencial é muito interessante por causa do network, né? A gente aprende. No caso desse evento, do Vá para o Próximo Nível, ele é muito legal, porque é na prática, né? Não fica muito na teoria. A gente coloca a mão na máscara, né? E esse network de a pessoa conversar, né? Ajudar e tirar as dúvidas na hora, é realmente o mais legal disso tudo, né? Então, com certeza, eu recomendo muito que vá nesses eventos do network, principalmente no evento do Gustavo Freitas, porque é prático, né? Ele não fica só na teoria. Não é só palestra e você sai com a cabeça cheia de ideias e não consegue tirar as dúvidas, né? Então, é um evento prático e eu recomendo. Então, é um evento prático e eu recomendo. O que achou do vídeo? Deu para perceber que os depoimentos são espontâneos? Nada forçado ou ensaiado. Eles falaram realmente que estavam vivenciando no workshop. Imagine você se tornando um afiliado profissional e fazendo vendas todos os dias. Imagine você lançando infoprodutos e se tornando referência na sua área de atuação. Pare de imaginar e venha aprender como chegar a esses objetivos no VAR para o próximo nível. Esse é um treinamento diferenciado, por um simples motivo. Ele é um treinamento prático. Você vai ser orientado e terá que fazer atividades que vão levar seu negócio para o próximo nível. Você vai aprender... Estratégia ONRD. Use essa estratégia para criar listas de e-mail e funil de vídeo. E você vai aprender a fazer isso na prática. Oito e-mails que vendem todos os dias. Esse é um método que usa em 100% dos meus funis. E você vai aprender a fazer também. Técnica FSP. Com essa técnica, você vai aprender a utilizar o marketing de conteúdo no seu negócio e alavancar as suas vendas. Losango da autoridade. Com autoridade, você vende muito mais, de maneira contínua. Vou te ensinar o losango da autoridade, que vai te ajudar a se tornar uma autoridade no seu nicho de atuação. Fórmula MC mais BA mais SO é igual a MV. Depois de tudo que aprendeu, é necessário agora entender como trazer milhares de visitas para seu negócio e assim consolidar o mesmo. Lembra da dica que eu te falei? Ela está relacionada à técnica FSP e o marketing de conteúdo. Técnica FSP quer dizer foco na solução do problema. Se ainda não está usando o marketing de conteúdo para fazer vendas, essa é a hora de começar a fazer isso. Selecione um dos infoprodutos que já trabalha, ou procure um novo. Acesse a página de vendas desse produto e analise ela com atenção. Assista o vídeo de vendas até o final. Essa é uma parte importante da dica. Entenda os problemas do público-alvo desse infoproduto e foque em escrever um artigo ou gravar um vídeo com uma dica que ajude a resolver parte do problema. Gosto de escrever artigos assim, usando listas, como por exemplo, 5 dicas que vão te ajudar a fazer sua primeira venda hoje. 3 erros que todos cometem ao lançar seu primeiro infoproduto. 7 motivos para começar agora a escrever artigos de conversão. Você escreve o conteúdo ou grava o vídeo e no final coloca uma dica extra, onde oferece uma ajuda maior, que é um infoproduto que está divulgando. No Gustavo Freitas.net, você encontra alguns artigos assim, que pode estudar e se basear para começar a utilizar o poder do marketing de conteúdo no seu negócio de vendas online ainda hoje. Essa dica é uma das tarefas que você terá que fazer no workshop. Claro que antes vou te explicar em detalhes como faço e como você também pode fazer. Durante a atividade, temos os moderadores, que vão te ajudar a realizar as tarefas, tirando suas dúvidas junto comigo. Esse ano os moderadores são Graciela Barbieri Vitor Palanti Michel Monteiro Gimael Júnior E o Fernando Parmesani Outra grande novidade dessa terceira edição São as mesas redondas que montei para te ajudar a entender mais a fundo cada um dos assuntos abordados no workshop. Consegui a presença de grandes profissionais para as mesas redondas. Mesa Redonda Marketing de Conteúdo Rafael Reis Camilo Coutinho E Eder Prado Mesa Redonda Autoridade na Internet Fernando Parmesani Mário Massal E Marcos Lemos Mesa Redonda Geração de Tráfego Gimael Júnior Rafael de Souza João Martim E Abelardo Dantas Mesa Redonda Criação de Lista Bruno Tastane Jordão Félix E Maison Almeida E Mesa Redonda Funil de Vendas Graciela Barbieri Vitor Palanti E Manassés Moraes São 16 excepcionais profissionais Cada um na sua área de atuação No bate-papo que vai te ajudar a ir para o próximo nível Gostou? Então o que você está esperando? Agora é a sua hora Não deixe essa oportunidade fantástica passar na sua frente Esse é o treinamento que vai te levar para o próximo nível Se ainda está em dúvida Dê uma olhada na página abaixo Confere que os alunos da primeira edição estão falando sobre o evento Sobre o impacto na vida deles Se quer levar seu negócio para o próximo nível Essa é a sua oportunidade Vem para o workshop Basta clicar no link no final dessa página E fazer sua inscrição Mas corre Pois as vagas são limitadas Grande abraço E espero te ver no evento Obrigado Obrigado Obrigado.